Fala, meus queridos! Tudo massa? Então, quando a ideia é boa, a gente faz o quê? A gente compartilha, não é não? Pois então, o Brenner, que é o novo eletricista aqui do Engerhal, ele teve uma ideia genial pra lá de maluca, pra coletar água do dreno do ar-condicionado e reutilizá-la para regar as plantas e até mesmo lavar as áreas externas. Por que que não pode, né? Cabe lembrar que ele disse que a ideia não é dele, tá? Ele viu um vídeo na internet, uma vez ele viu fazendo isso e aí ele deu essa ideia pra gente replicar também. Daí a gente resolveu ensinar pra vocês essa técnica que ele viu aí pra um coletor de águas. Aqui estão as máquinas de ar-condicionado já instaladas e também já testadas, né? Já mostramos tudo isso pra vocês. Notem a infra pra parte elétrica que a gente já fez e notem também as tubulações do ar-condicionado todas conectadas. Mas olha só os drenos deixados nessas mangueiras penduradas aqui. Isso aqui foi de propósito, né? Porque aí que tá, a gente não quer jogar água fora. Então a gente fez uns coletores pra reaproveitar essa água. Então pessoal, pra empreitada de hoje nós iremos utilizar 3 torneiras, 6 tampões de 100mm, 3 nipples, 3 joelhos, 3 flanges de caixa d'água, cola pra tubo, fita vedar rosca e 3 pedaços de tubo de 100mm com 1 metro cada um, tá bom? Primeiramente usamos um lápis para marcar o círculo no tampão. Utilizamos a própria flange pra ser referência do furo. Fazemos as marcações pra fazer também o furo com a broca escalonada. E vale lembrar também que você pode utilizar uma serra-copo ou outro tipo de broca, se você não tiver uma escalonada. Mas como a gente tem ela aqui, a gente vai utilizar ela mesma. Que ela vai dar a medida certa que precisaremos pra fazer o furo de 32mm pra entrar essa flange aqui. Com o furo pronto e na medida colocamos a flange com o lado da borracha pro lado de dentro do tampão. No final tem que vedar. E aí a gente aperta bem também pra não ter vazamento, porque vai ter muita água ali, então não pode ter vazamento. E depois de colado não tem como você apertar também o tubo. Porque é muito grande o tubo. Então você tem que fazer essa flange, apertar tudo antes de colar o tampão. Aqui eu passo a fita vedar rosca no niple. E é sempre bom lembrar, pessoal, de passar no sentido horário da rosca. Se você passa a fita vedar rosca do lado contrário, pode ter vazamento. Depois você enrosca o niple na flange. E ela possui um lado com rosca e outro lado liso. Nós vamos usar o lado com rosca, pra fora, tá? E pra ter um melhor aperto, nós usamos o helicate universal. Talvez não é recomendado fazer isso, mas a gente faz assim mesmo. O helicate é nosso, fazer o quê? Passo a fita na outra extremidade pra colocação do joelho. E posteriormente eu passo a fita na torneira. E por fim, coloco ela no joelho. Pronto. Uma das peças tá pronta. Agora é só repetir o processo para as outras duas, tá? Galera, é sempre bom dar uma lixadinha aí no tubo pra receber a cola. E também utilizar uma lixa fina pra não dar umas ranhuras tão grossas, né? Tem que ser uma ranhura mais fina. E isso ajuda a colar o tubo. Repare que o Brenner passa bastante cola e até cai um pouco na nossa bancada, né? Filho da mãe, eu tô desperdiçando material e ainda tá sujando a minha mesa. Mas tá bom, depois eu tomo uma. Enfim, encaixamos o tampão montado com o tubo de cola e damos também umas batidinhas pra ficar mais justo e mais firme. Nós passamos mais um pouco de cola aí nos cantinhos da junção pra ter a certeza de que não irá vazar, tá? E com o tubo colado, nós colocamos o tampão que irá ficar na parte de cima. Ele servirá pra receber aí a mangueira do dreno do ar. Tubos finalizados, então. Hora de ir lá pra casa do Luiz e instalar os coletores. Bora lá. Então, pessoal, essa será uma das paredes aí que iremos instalar o tubo coletor, tá? Nós tiramos a medida do tamanho da fita perfurada que iremos precisar e depois nós cortamos mais algoas do tamanho da mesma, tá? Pois é o mesmo tamanho pra todos os tubos. Então você corta uns pedacinhos aí. Depois de tudo medida e cortado, montamos a furadeira com broca 6 pra concreto e antes de começar a furar, a gente apara aí as pontas das abraçadeiras pra evitar acidentes, né? Tiramos a medida do primeiro furo para colocarmos a primeira bucha e também o parafuso. Agora nós iremos fazer a furação. E o mais importante, iremos manter o alinhamento da mangueira para a estética do negócio ficar bem top, né? Não adianta a gente fazer um serviço meia boca. Então o Breno começa aí a fazer o primeiro furo da fira. Com o furo feito e a bucha no lugar, hora de parafusar a fita perfurada. Com a fita já parafusada, a gente já pega o tubo e colocamos junto da fita pra fazer uma nova marcação que será do segundo furo. Nós colocamos a bucha e já parafusamos a fita com o tubo pra ter a noção aí de onde iremos colocar a outra abraçadeira de baixo, né? Fazemos a marcação da segunda fita com uma broca mais velha aí. Retiramos o tubo, pois ele atrapalha pra fazer os outros dois furos, né? E já fazemos um dos furos. Fazemos também a última marcação do furo. E dessa vez, não precisamos aí tirar o tubo, apenas a gente levanta ele um pouquinho, né? Com o furo devidamente feito, colocamos a bucha e damos mais uma batidinha com a cabeça da chave pra ela entrar melhor aí. Abaixo do tubo, fazemos a fixação da última fita perfurada, né? E aí, ó, o tubo tá devidamente parafusado e firme. A gente mede então 40 centímetros de mangueira pra entrar dentro do tubo. Caso a gente precise mover esse tubo de lugar, a gente tem uma mangueira sobrando, né? Por fim, a gente corta o pedaço da mangueira que não irá ser utilizado, beleza? Bom, então fizemos aqui, ó, mais um furo próximo ao tubo pra fixarmos a mangueira e pra ela não ficar solta também. E utilizamos mais uma vez, puxa S6 e um gancho que já foi deixado aí pelo pessoal do ar-condicionado. Pra finalizar, inserimos a mangueira aí no tubo. E olha só que acabamento legal que ficou. Depois, iremos colocar silicone nesse furo, pois ele ficou um pouquinho mais largo que a mangueira. Isso aí foi erro do Brennan, ele podia ter feito um furo mais justo, só que tá valendo. Errou, mas tá valendo. Então, pessoal, olha só como ficou os tubos coletores aqui, ó, instalados na parede. Ficou bem top e bem acabado, né? Pois a estética, ela conta muito pra gente aqui da Ingerral, né? E como a gente já tinha uma das máquinas ligadas, acumulou aí um pouquinho de água, a gente também colocou um pouco de água aí pra testar, né? Já aproveitamos e fizemos os testes pra ver o funcionamento, olha só. Bom, abaixo tem algumas informações também sobre o curso de eletricista profissional da Ingerral. Você vai clicar no quadradinho, conheça o melhor curso de eletricista do país, afinal você já sabe, né? Fui eu que fiz. Mas modéstia à parte, é um curso muito bom mesmo, e isso é a opinião dos nossos próprios alunos. Senão a gente já tava fora do mercado. Ao lado, você já sabe, tem mais vídeos da Ingerral. Pra você continuar assistindo, é só você escolher o assunto e continuar maratonando esse canal maravilhoso com o apresentador de elétrica mais bonito do Brasil. Tá bom? Nos vemos em breve, meu querido. Até o próximo Dicas Flash. Tchau, obrigado!